Fala, galerinha do canal! Hoje a gente vai conversar sobre o Up Cross, a sua versão, vamos dizer assim, aventureira, né? Muitos acham que o Cross é só a versão TSI, mas também tem esse modelo aqui de 2015, a versão aspiradinha 1.0, motor 12 válvulas. No mercado de usados, esse carro adquiriu valor, sim, após a sua saída do mercado. É impressionante como o Up é um caso de um carro que se consolidou no mercado de usados ao longo do tempo. O que prova que é um carro, sem dúvida nenhuma, um carro de bom comércio, um carro resistente, né? Porque ao longo do tempo conquistou seus fãs e nem tanto no modelo zero quilômetro. Depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Aí, galera, tá aqui o Volkswagen Up, esse modelo 2015, versão Cross. Essa aqui é uma versão Cross MPI. Muitos, né? Inclusive, eu achava até pouco tempo atrás que os modelos da versão Cross, que é a versão aventureira do Up, né? Eram apenas modelos TSI. De fato, venderam mais os modelos TSI do Cross, do Cross Up, né? Teve mais vendagem, mas inicialmente a Vox disponibilizou, né? Para as duas motorizações. Então, esse aqui é um Cross Up, na sua versão 1.0, aspirada. Esse carro vai ter um motor de 82 cavalos no álcool, 75 da gasolina, 10.4 kg de forçamento no álcool. Né, galera? Apesar do TSI ser um monstro para andar, né? O carro tem muito torque, né? Não podemos desfazer do aspiradinho 1.0 MPI. Entre os modelos aspirados, eu digo para vocês aqui que é o carro que mais anda, que eu já tive a satisfação de guiar. Não ache que ele é um carro lento, né? Dentro do mercado de 1.0, comparando com seus concorrentes, ele tem um desempenho, assim, acima de todos eles, acima do gol, né? Podemos dizer, assim, que ele é o melhor, né? Dos que eu andei aqui, é o melhor na questão de 1.0 aspirado. É o que tem mais torque, é o que eu senti mais prazer ao dirigir, juntamente com o Kwid. Mesmo assim, ele ainda tem mais final do que o Kwid. O Kwid tem muita baixa, o Up TSI, o Up aspirado. Eu acho que é um carro, assim, bem feitinho, com a motorização muito boa, é um motor 3 cilindros, 12 válvulas. Então a gente vai ter de diferente aqui, ó, termos de acabamento, essa régua prateada aqui, que inclui nesse para-choque e na frente também. O carro vai ter aqui esses apliques na caixa de ar, também extensores dos apliques aqui por baixo na caixa de ar também, digo, aqui caixa de roda, caixa de ar. Aplique cross-up aqui na lateral. Essas rodas com desenho exclusivo, né? 1,85, 60, aro 15, aspecto diamantado. A mesma régua prateada vai ser aqui na frente, com um lindo farol de neblina. E no consumo, galera, na cidade ele consegue marcas de 13, oficialmente 13.4 na gasolina, mas você, guiando economicamente, consegue aí até 14,5, 15, oficialmente na estrada 14.2, né? Mas também você consegue marcas melhores. Quem tem esse carro sabe que você consegue até 16, 17 km por litro na estrada. Então vamos lá, galera, ó. Ele é diferente dos modelos padrão MPI, né? Olha só. A gente vê que ele tem um acabamento bem mais interessante, olha aqui. O up sempre passou, né? Uma simplicidade. Inicialmente, ele veio pra estar numa gama inferior ao Gol. Com o tempo, a Vox foi recolocando ele numa posição superior ao Gol e já foi caprichando bem nos detalhes. Esse modelo do cross-up, você vai ver, né? O panel vai ter essa pintura, né? A mesma pintura do veículo que estende no carro todo, né? A ressalva fica apenas nas laterais aqui, né? Que não concordo muito isso aqui não, né? Falta aqui o acabamento. O carro também tem muito plástico aqui, ó. Na lateral, plástico em excesso. Mas é o conceito do cross-up, né? O modelo não vai ter iluminação. Outra crítica que a gente faz aqui é o ar-condicionado de saída apenas em cima, né? O pessoal gosta de ar na cara, não adianta, tá? A segunda Vox refrigera melhor. Mas o pessoal quer sentir aquele ar na face, né? Dá um aspecto de refrescância melhor. O carro, galera, tem, apesar da simplicidade, esse modelo cross-up aqui vai ter um volante em couro costurado com o designo up aqui. O painel simples, a posição de dirigir dele é muito boa, um pouco mais alta do que a do Gol. Tem ajuste, esse modelo aqui, de altura. Não tem de profundidade. O banco tem ajuste de altura manual. Como todo up, vidros elétricos apenas na dianteira, na traseira, boa e venda manivela. Retrovisores elétricos. Os bancos nesse formato único, que inicialmente por economia, mas eu acho que é tendência agora, né? Eu acho bonito, parece banco de competição. É um banco bem acabado, com detalhes em branco aqui, ó. E o banco de couro faz parte de um pacote de opcionais do Up, né? O Upcross, né? Como opcionais ele vai ter GPS, Bluetooth, USB, que esse carro não tem o GPS, tá? E os bancos em couro. Outro fato que eu não posso deixar de mencionar, né? Aí a gente vê aqui, ó, no belo desenho do câmbio, também personalizado, com essa parte emprateada, é o câmbio. Galera, esse câmbio é NQ200, se não me engano o nome dele, né? Olha só, punhadura pequena, câmbiozinho gostoso, passando o dedinho, olha. É o melhor da categoria. Ou seja, você vai ter um carro, né? Mesmo sendo aspirado, não sendo TSI, podemos dizer, sim, que é um carro prazeroso, né? Tem uma posição de dirigir legal, tem um câmbio muito bom, um câmbio chega a ser esportivo, né? Considerarmos aí o aspecto do carro. Uma boa posição de dirigir, tá? Mas, apenas essa questão da simplicidade, né? Basicamente, ele é um carro com plástico, ele não vai ter luxos, ele não vai ter mimos em geral, tá? Mas o Opio é esse aí, galera. O Opio é um carro racional, né? Tenha certeza que você vai ter um carro muito racional, muito econômico, também na versão MPI. Aqui para os passageiros de trás, galera, o mesmo conceito, né? Nada de descansa braço, né? Esse modelo 2015 aqui vai ter cinto de três pontos para os passageiros das extremidades. E aqui, né? Aquela simplicidade do plástico, nada de tecido. Também aqui, ó, a lata, a mostra, tá? É o conceito do carro, né? E é boa e velha, manivelinha. E a gente ainda tem que agradecer, porque o Opio europeu vai ter menos espaço, né? Por exemplo, esse modelo aqui vai ter o porta-malas de 285 litros só no modelo do Brasil, porque na Europa você vai ter um porta-malas menor. Então, galera, esse é o Opio na versão Cross. Esse aqui é um MPI, né? O carro com suspensão mais elevada. Esses detalhes que deixam ele com um aspecto bem bonito. A maioria acha que é TSI, né? Mas a diferença a gente vê que não vai ter aquela traseirinha preta que os TSI têm. Mas é um carro excelente, um carro ergonômico, um carro com consumo sensacional. E um desempenho que está, assim, acima dos concorrentes de sua categoria. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, galera. Dê aquela força também para o Opio Estilo e também para o nosso canal, também no Instagram. Dê força nos dois. Estamos começando agora com um novo trabalho no Instagram. E também aqui no YouTube já estamos aí com bastantes inscritos. Contamos sempre com a colaboração de vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri